Era um nada, era tudo Pra minha alma tão cinchã Esse cantinho, meu sorriso A brilhinha linda gera Esse cantinho, meu querido Pra mim, meu olhar só Olhava tempo esquecido Olhava tempo esquecido Para os trilhados do meu porto Rio, Rio Rio, Rio Rio, Rio Rio, Rio 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 Oh um pouquinho dia um dia um dia um dia um dia dia um dia um dia um dia um dia um diaam dia, um dia D Noch., a Tardinho salpoew, meu amor ia chorar Vai BAI BAI TA VAI TORORA O link está a resposta a cantar Puxa certo Puxa certo E o meu Deus E a nossa E a vontade E a nossa E a nossa É o nosso amor, é o meu amor